Quando você vai acessar o sistema, o programador define em que lugar ele vai buscar aquelas informações. Então, por exemplo, eu coloquei, quando você aperta no Ernestinho, que é uma inteligência artificial que nós temos no nosso sistema, eu coloquei assim, uma pergunta, como eu faço para aumentar o lucro da minha empresa? E aí eu gravei a resposta, eu falei assim, é muito simples, você aumenta a receita e diminui a despesa. Então, é uma resposta óbvia, mas é uma resposta. Então, isso que o Maurício colocou depende realmente do armazenamento das respostas, num determinado arquivo, vamos falar assim. Quer dizer, o BIA, por exemplo, é o Bradesco que vai lá e alimenta as respostas que a BIA deve dar. No nosso caso, as respostas são alimentadas pelo nosso programador e ele só responde aquilo que nós alimentamos no computador. Então, veja que a inteligência artificial é um acesso a um repositório de arquivo definido por aquela consulta que você está fazendo, quer dizer, baseado onde você faz a consulta, é que você vai receber a resposta. E aí tem essas consultas mais genéricas, da IBM, quer dizer, que você faz a pergunta dentro do sistema, por exemplo, da IBM, ou da Microsoft, e aí ele vai ver as respostas de acordo com o que foi armazenado lá pelo pessoal da Apple, da IBM, como eu falei, dessas empresas grandes que vão lá e armazenam um volume de dado cada vez maior, todo dia está sendo alimentado e sempre baseado nisso. E aí, no exemplo do 2 mais 2 é 5, se eu pegar e armazenar no arquivo da RPFlex, que 2 mais 2 é 5, se alguém perguntar, vai responder é 5. Agora, se perguntar via Apple, via Microsoft e IBM, aí a resposta vai ser aquilo que está armazenado por eles e eles só colocam respostas certas. Mas sem dúvida que essa questão de você enganar as pessoas através de respostas inválidas ou falsas na inteligência artificial depende de como você está fazendo o acesso a esse programa, a essa pergunta que você vai fazer. E aí tem esses arquivos feitos por empresas e tem os arquivos feitos pelos grandes aí, que como eu falei no começo, acredito que seja, na verdade, um conjunto único, feito por todos eles, porque todo o conhecimento do mundo, praticamente o que tem em livros, enciclopédias, tudo, já está armazenado.